E aí, Arthur, hoje vamos receber um treinamento ninja aqui no Mundo do Roblox. Isso mesmo! Vamos virar excelentes ninjas se a gente cumprir o objetivo de chegar até o final. E você sabe quem vai dar o treinamento? Não, eu não sei quem é. Eu caio na água, mas quem é? Este cara aqui, o Sensei, vai nos dar o treinamento. É, eu morri! Bem-vindo ao treinamento ninja! Agora temos que passar pela porta para iniciar e virarmos lendas do mundo dos ninjas. Aham! Cadê você? Eu estou pulando aqui para tentar virar um ninja. Você já se mandou? Eu quase! Sensei, estou vazando. Deseje-me sorte e aproveita, vai deixando o like, se inscreve no canal. Eu não sei se você sabe, mas do nada o peixe pulou e me comeu ali. E ativa o sininho. Esse é o primeiro desafio ninja aqui, já passei tranquilo. É o desafio mais fácil que existe. Sensei, esse treinamento foi fácil. Agora, os ninjas têm que aguentar temperaturas extremas. Para você ser um ninja, você tem que aguentar temperaturas extremas, garotinho. É verdade. É, mas por que aguentar temperaturas extremas sabendo que a temperatura extrema pode nos derreter? Por isso que você vai ser um ninja. Agora, eu não entendi o que ele falou aqui, mas eu acho que é uma coisa de equilíbrio, de balanço. É. A gente vai ter que andar na corda bamba. Ai, mamãe. Tem que sair correndo. Ui, e se você cair... Olha lá. Você morre na hora. Eu caí na lava. Você virou um rei Arthur frito. É, mas você vai virar um bagunceiro frito. Eu não, eu sou o mestre. Ah, você tá de zoeira. Eu tô recebendo todos os ensinamentos do mestre, do sensei. E eu não quero cair na lava. Não quero virar churrasquinho de bagunça. E eu não quero virar churrasquinho de rei. Tô vendo você aí. Agora, esse aqui, ó. Treinamento de agilidade. Agilidade. Você tem que ser rápido. Sensei, tô adorando até agora. Não caí nenhuma vez. É, mas eu tô morrendo. Arthur, agora equilibra. Eu tenho que me equilibrar na ponte aqui. Tô com medo de cair nesse lugar escuro que não tem fundo. Não tem fim se eu cair. Meu Deus do céu, gente. Socorro! Não posso decepcionar o sensei. O sensei, ele fez um treinamento extremo. Olha aqui, eu acho que isso aqui não é um treinamento. Isso aqui eu acho que é uma missão mesmo. Por quê? Como é que pode morrer no treinamento? Você não morre, você volta. Eu caí na escada, na ponte. Não, mas eu não caio na escada. Que droga! Treinamento aqui de agilidade. Agora o treinamento é de você conseguir desviar das coisas rapidamente. É. Eu quero ver se a galera consegue rapidamente deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Como é que passa rápido dessa estrela ninja que fica girando que nem uma flecha? Você tem que ser muito rápido. É um desafio de rapidez. Passei. Aí, garotinho. Uhul. Eu tô louco pra virar um ninja. Esse sensei é maluco. Quero receber... Ai! Morri de novo. Eu tô recebendo os melhores ensinamentos do mundo. O sensei não brinca em serviço. Ele coloca desafios muito desafiadores. É. E ainda o burro volta pra trás. Vai pra frente, Zé. Olha isso! Tem a bordo espinho. Ah! Esse é o treinamento que você tem que desviar. Você tem que ser rápido, ágil. Igual eu. Caí aqui de novo. Eu sou rápido e ajo. Olha aqui, ó. Já passei. Essa droga de desafio. Um dos desafios mais fáceis. Eu achei que pisando na estrela eu não morria. Esse é o tal do mula. É, mas você morre. Tô capotado de novo. Eu tô aqui no templo. Eu cheguei aqui onde você tá. Voltando pra trás ainda. Eu sou um ninja. Burro, mas sou um ninja. Burro, mas sou um ninja. Ah, não. Mas de novo. Ah, não. Morremos na mesma parte. Agora não vai pra frente. É pra trás. É pra trás? Não seja um bagunça. Passei. Eu acho que agora tem que ser de frente. Passei. Ah, corri. Eu vi você passando. Eu ia passar aí. Cuidado. E... Pó. Espero que o sensei não esteja vendo isso. Tá dando vergonha já. Os ninjas não estão se dando bem. Ai, mas de novo. Meu Deus. A menina caiu e me atrapalhou. Ah, não. Morri no primeiro. Vixe, Maria. Não vai ser hoje, hein. Consegui passar no primeiro. Passei no segundo. Ai, morri no segundo. Nós não vamos nem pegar a faixa branca. Nem a faixa branca a gente tá merecendo nesse desafio aqui. Ah, não. Ah, não. Deixa eu ver se com a câmera de lado é mais fácil. Vai ser. Pelo jeito. É o jeito. Tem que chegar muito perto aqui. E fazer isso, tá vendo? Falei que eu sou um ninja. Burro, mas sou. Agora eu vou. Passei. Passa. Ah, não. Eu pisei na estrela. Eu pisei na estrela ninja. Nossa, a menina capotou aqui na minha frente. Coitada. Você vai passar. Vai. Boa. Ih, não acabou. Só falta esse agora. Ainda bem que o sensei não viu que o sensei tá sentado aqui, ó. Não deu pra ele perceber as cacas que o bagunceiro fez. E não deu pra ele perceber as minhas cacas, né? Porque eu ainda tô presa nesse desafio. Ele tá falando bem-vindo ao Ying Yang. Ying Yang? É o não sei o que lá do dragão. Ah, mas como é que pode? Vai bagunçar. Eu sou um ninja burro, mas sou um ninja. Não tem espadas. Precisavam de espadas. Eu sou bom em espadas. Eu também sou bom em espadas. Esse ninja, ensinamento ninja aqui, tô ficando cansado. Tô correndo aqui que nem louco. Só passando por desafios. E por falar que não é correndo que nem louco, eu tô ficando suado aqui na vida real mesmo. Nem eu não jogo. Você tá ficando suado na vida real? Tá um calor aqui. Agora vamos pro bambu. Eu sou o mestre aqui no bambu. Você é o bichão mesmo, hein? Eu sou um ninja burro, mas sou um ninja. Aí sensei, gostou? Não? Tá bom, então. Você não sei o que lá... Passei! Aqui do treinamento ninja. Passou? Passei. Ele tá falando alguma coisa aqui, mas eu não entendi o que ele falou, mas tá cheio de tesouros. Mas eu acho que é uma mentira aí, Arthur. É mentira. Ele falou pra mim lá naquele baú que eu tenho certeza que não tem como ir, ó, porque não passa. Se eu pisar aqui... Ah, mas como é que você passou aqui? Tem como... Ah, tem como subir. Se eu pisar aqui eu vou virar salsicha. Fui! Tô aqui nas palmeiras. Não falei? Falei. Nada, mentiroso! Não tinha como pegar o negócio lá. Agora tem caveiras aqui, Arthur. Muitas caveiras para passar aqui nesse desafio. Você failou! Uhul! Eu vou me tornar um ninja. Eu sou um ninja. Um ninja furtivo. Eu consegui passar aqui. Tem que pegar o tesouro. Sou um ninja furtivo que anda pelas sombras. O maluco é brabo. Cadê o sensei? Sumiu? Não. Ai, esse desafio aqui é difícil, hein? Espera aí. Tem um jeito de chegar no baú. Hã? Tem um jeito de chegar no baú. Ah, não. Não tem, não. Oi, sensei. Como estou indo, amigão? Não sei o que lá. Vambora, vambora, vambora. Corre! São coisas de criança agora. Você falhou no treinamento. Eu não falei. Ele não falou nada. Eu tenho que entrar no baú de brinquedos. Sabe por que eu ia falar que eu falei no treinamento ninja? Ele não falou nada que eu falei. Não falou? Não. Você não entendeu nada que ele falou também. Não, mas é que ele não falou nada. Arthur, agora eu estou aqui num lugar que tem muitos brinquedos de crianças. Muitos brinquedos de crianças? Um ninja tem que saber brincar também, sabia? Sabia? Sabia, não. Não, mas... É claro, né? Já pensou? O cara lá é um inocente. Você vai matar ele? Não. Você vai... Você tem que saber que ele é um inocente. É verdade. Vamos lá, vamos lá. Galera, vai deixando o like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. E vem ser um ninja junto com o Rei Arthur. E o que sobrou do bagunceiro? Que eu acabei de morrer aqui num desafio facíssimo, facílimo. É um desafio... Facílimo. Vai, garotinho. Uh! Uh! Eu entrei no baú de brinquedo. Agora você vai voltar a ser criança. Oh! Roubaram o bagunça, hein? Todo mundo viu. Verdade. Eu pulei certinho lá em cima do checkpoint. Agora esse trem já tá me deixando nervoso. Vai bagunçar! Pisei. Eu tô aqui no treinamento dos brinquedos. Eu acho que aqui tá falando que não tem gatos. E eu tô vendo aqui umas ratoeiras. Eu acredito que tenha ratos no jogo, Rei Arthur. Para você ser um ninja, você tem que passar furtivamente. Por essas ratoeiras. Pela parte lá dos brinquedos de criança, eu passei sem morrer nenhuma vez. Ó, o Feilito não foi furtivo. E tomou uma ratoeirada. Imagina você ser um ninja e passar numa ratoeira. No maior silêncio do mundo. E de repente a ratoeira... Aqui no seu dedo. Você dá o maior berro. Ah! Ah! Ai, meu dedo! Que os inimigos vão saber que você tá ali. Os inimigos vão saber na hora que você está por ali. Ai! Aqui as ratoeiras. Já tô aqui nas ratoeiras. A ratoeira me pegou. Ai, a ratoeira me comeu. Eu tava quase saindo das ratoeiras. Quase saindo? Aí, agora. Agora! Uhul! Você saiu porque eu não. Agora só tem queijo. Muito queijo aqui. Se você saiu, eu fico feliz por você, viu? Ó! Eu passo dano mortal, estrelinha. Eu sou fera demais. Ah, mas a estrelinha é uma piruleta. Não é uma estrelinha. A gente pula e gira. Agora é... Agora tem que passar pelo tabuleiro de xadrez. Eu tô aqui no tabuleiro de xadrez. Ai, burro! Ai, burro! Não rela nas peças. Você tem que passar furtivamente. Furtivamente sem encostar nas peças. Isso mesmo. Ai! Eu não fui furtivo. Ai! Ah, mas não é possível. Como eu sou burro. Eu tenho que ir no lugar certo. Ah, mas... Ah, mas... Olha lá! Mas é muita burrice. Põe o meme do burro aí, por favor. Você parece burro! Ah, não! Põe pro rei Arthur também. Deixa eu tentar aqui agora. Agora acho que eu aprendi. Não pode andar pelo meio. Tem que esperar a peça se mover. É. Aí, ó. Você tem que passar por onde tá a peça. A hora que ela voltar, eu passo. Ai! Tô quase saindo. Escapei do jogo de xadrez. Ei, Arthur! Ah, mas como é que eu passo? Minas terrestres. Minas terrestres. Ah, tá. Já percebi que você fala bomba terrestre. Se eu passar, se eu pisar na mina, eu acho que eu vou pro Beleléu. Então não vou pisar nas minas. É bom não pisar mesmo, pra não morrer. Um ninja tem que saber andar entre as minas terrestres, sem pisar nas minas. Mas e se for pontinhos minúsculos? Consegue? Ai! Ah, mas esse jogo tá me roubando! Eu queria pisar numa mina, mas eu acho que eu vou explodir. Será que eu vou explodir? É claro! Eu não sei se eu sei que eu vou passar aqui pelo tabuleiro de xadrez. Ah, mas quando a gente vai passar isso aqui também? Você tem que esperar a peça se mover e passar do lado da frente da peça, não atrás. É, mas eu passei do lado da frente dela. Senão você vai pro Beleléu. Encontrei o sensei, hein? Agora é pra mim entrar no portal, garotinho. Já estou pra entrar num portal. Esse vídeo vai ter duas horas de duração. Ó, é aqui que eu entro. Quer que eu te espero ou eu possa entrar? Ah. Agora eu já entrei. Se você quiser entrar, pode entrar. É, agora eu já entrei. Ah, mãe! Ah, mamá, 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 mamá! Ai! Complete agora o final. Parece que tá chegando perto do final. Esse é o treinamento ninja no mundo do Roblox. Esse é muito difícil. Tá passando espada girando, ó. São bonecos. Olha ali. O Emane nasceu, a menina que já morreu. É muito difícil. Agora eu tenho que ser um ninja experiente e passar por aqui. É, mas a gente é ninja noob. Nossa, eu passei de primeira. Não, para, para. Agora eu mereço que deixe o like. Oh! O desafio anterior tá pegando aqui. Vou ter que sair correndo. Corre! Ai! É o treinamento mais de experiente do que de burro. Tomei uma estrelada na testa. Tô vendo estrelinha até agora. Tomei de novo. Tem que sair correndo porque senão vou ser atingido. Muito roubado! Chama a polícia. Chama a polícia. Mas não tem como passar nesse xadrez. Você ainda tá no xadrez? Eu ainda tô. Meu Deus. Eu tô aqui. Tá muito difícil também, Arthur. Não é fácil ser um ninja. Não é mesmo. Ai! Passei. Ah! Não é fácil ser um ninja. Mas eu completei o desafio! Uhul! Eu me tornei um ninja! Aonde o senhorito está? Estou no tabuleiro de xadrez. Você está no tabuleiro de xadrez? Estou. Você tá jogando xadrez? Não. Eu tô passando pelo tabuleiro. Ah! Eu entrei aqui não sei pra quê. O que é isso aqui será? Se eu precisar, eu vou morrer aqui? Será? Eu acho que é um novo desafio, viu? Com certeza eu vou morrer. Já morri. Mas eu cheguei no final. Aí! Agora eu vou pegar o meu emblema. Tem um atalho! Peguei meu emblema. A espada não consegui pegar. Mas, Rei Arthur, meu amigo, o mestre disse. Você completou seu treinamento ninja. Agora você pode pegar todo mundo e fazer picadinho de todo mundo. Ah, mestre, também não é assim que é um ninja. Não é assim, não é assim não. Não é assim que funciona? Não é assim que funciona. Você tem que saber qual que é o inimigo. Não sei. Ah, não é pra sair batendo em qualquer um? É. Tudo bem, então, amigo. Eu acho que você está certo. O ninja tem suas responsabilidades. Certamente que sim. E eu vou assumir as minhas porque eu estou muito poderoso. Olha só o meu pulo. Olha o que eu consigo fazer. Eu consigo fazer muitas coisas. Então, galera, deixa aquele like, se inscreve no canal. E ativa o sininho. Eu vou esperar o Rei Arthur chegar porque ele já está passando lá pelo jogo de xadrez. Daqui a pouquinho ele está aqui e vai se tornar um ninja também. Ah, tá. Agora eu vi aqui que tem um desafio pra passar. Deixa o like, se inscreve no canal. E eu morri. Tchau, galera. Passei no cabuleiro.